Saudações aí a todos os senhores que chegaram até esse canal, Vigilância de Elite, é um canal que visa unir forças aí com alguns que já existem, né, pra fortalecer a nossa área, porque a nossa área necessita realmente de pessoas que se engajem pelo bem dela e dos profissionais que trabalham no dia a dia. Meu nome é Rogério Ribeiro, sou formando em Gestão de Segurança Privada, sou profissional da área, Vigilante Privado, trabalho em uma agência bancária, tenho algumas extensões, tal como carro forte, espalda armada, VSPP, Vigilante de Segurança Particular Privada. E o objetivo desse canal é trazer alguma informação, alguns conhecimentos aí que possam agregar à vida dos senhores e também da minha, que quem fala também aprende, quem ensina sempre aprende e quem aprende também ensina, né, assim é a vida. Então, estamos juntos aí, agradeço por se unirem ao canal aí e contribuírem pra que possamos trazer uma nova era na área da vigilância privada, né, porque tem profissionais que realmente gostam da área, gostam da área e se interessam por melhorar, fazer com que seja melhor, né, ao invés de apenas serem críticos e desgostosos, né, com o que acontece no dia a dia. Com o novo Estatuto da Segurança Privada, a gente acredita em muitas melhorias e por nesse intento aí que a gente vem contribuir pra todos possamos somar, crescermos juntos, né, porque o objetivo do canal ser vigilância de elite não é pra se aparecer, não, é que... Elite é aquela pessoa que treina mais, que estuda mais, que tá acima, né, do senso comum, né, daquele lugar de... de descaso, às vezes, pelas coisas. Esses guerreiros aí que são muito bem-vindos, todos os que quiserem aprender. Assim a gente cresce, né, é estudando, é trabalhando, se capacitando, tá no hábito em todas as condições em que a nossa função está ligada, né. É isso aí, tamo junto, a gente vai fazendo o melhor que pode com o que tem e o crescimento é por aí mesmo, né. E a gente esperar excelentes condições pra gente tomar uma decisão, a gente faz o melhor que pode com o que tem de melhor. E a gente vai crescendo e vai melhorando, assim é a vida, assim somos nós. Quero também, de antemão, já parabenizar todos os guerreiros aí que antecederam a nós, que estamos na agência privada. Eu entrei em 2012. Todos os que de alguma forma contribuíram aí pras melhorias que já houveram na categoria, ainda precisa muita coisa melhorar. A gente vem somar esses guerreiros aí. Satisfação ter os senhores aqui, as senhores também que são vigilantes, são muito bem-vindas, todos. É um prazer. Meu nome é Rogério Ribeiro, tamo junto. Um abraço.